Entre em cena, agito do rio! Salve, salve! O Agito do Rio está no ar diretamente aqui da Cidade do Samba E hoje tem a eliminatória do concurso Rainha do Carnaval São 33 candidatas e hoje classificam-se 15 candidatas para o próximo dia 30 Onde depois serão escolhidas mais 8 para a grande finalíssima E o Agito do Rio vai mostrar tudo para vocês diretamente aqui da Cidade do Samba O Agito do Rio vai mostrar tudo para vocês diretamente aqui da Cidade do Samba E aí, São Paulo! As candidatas! E aí, São Paulo! A CIDADE NO BRASIL 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 Uma ótima safra A sua ala de compositores Foi muito feliz A Portela realmente Hoje Ela tem O privilégio De poder Escolher Qualquer um dos três sambas Estará muito bem representada E outra coisa Eu quero saber o seguinte Eu sei que a Portela tem candidatas Concorrendo aqui né? Olha, temos belíssimas candidatas Mas a Portela Mas a Portela Realmente ela Ela É mais uma vez Eu volto a falar Que a Portela É uma privilegiada É uma privilegiada E com certeza As suas representantes São belíssimas E eu espero que Sejam classificadas E bem classificadas Parece que hoje Selecionam 15 E vão 15 Para ele Para a próxima É um dia 30 Para a próxima fase Depois fica Parece que 8 É, estaremos aqui Apoiando Incentivando Estimulando Né? Dando força Para as nossas candidatas E realmente Se classifiquem As melhores E se Deus quiser Estejam incluídas Inclusas As candidatas Da nossa querida Portela Toda terça-feira Você está tendo lá Né? O Portela Da emprego Né? Da trabalho Portela Trabalho Portela Eu queria que você falasse Um pouquinho Para que as pessoas Que estejam precisando Possam se candidatar Bom, primeiramente É Um programa de empregabilidade Onde nós Iniciamos No mês De abril E hoje É Já Nesse período Em que nós estamos De outubro Aproximadamente 30 mil pessoas Já passaram por lá Onde quase 10 mil Encontram-se Já No mercado De trabalho Com sua carteira Assinada Com seus direitos Garantidos Entendeu? Então isso aí Realmente é uma demonstração Que a Portela Está na contramão De tudo o que está acontecendo De tudo isso Que nós estamos assistindo Né? Temos ainda A Portela Esportiva Onde Temos Três Atletas Da Portela Classificados Para os Jogos Panamericanos Da Bolívia Onde eles Estarão representando O samba Estarão representando O nosso Brasil Esse Portela Da Emprego É Você Ali São empresas Parceiras Da Portela Não é isso? Que oferecem empregos Para as pessoas Que chegam lá Com seus currículos São empresas Parceiras Da Portela Que Graças a Deus Diante De tudo Que vem Sendo Desenvolvido Da credibilidade Desse projeto Desse programa De empregabilidade Várias empresas Também vêm Agregando Trazendo Os seus setores De RH Que Desenvolvem Ali Na Portela Na quadra Portela A primeira Entrevista Coletando Todas as informações Do candidato E com isso Facilita Exatamente Essa Contratação Essa admissão Entendeu? Porque Exatamente É o que acontece O candidato É entrevistado Selecionado Ali na quadra Portela E encaminhado Para a empresa E lá Vai concluindo As outras Fases admissionais Bacana Aqui ó Sucesso sempre Lá para Portela Que vocês Consigam fazer Uma boa escolha Lá do samba Para 2016 Olha Nós é que agradecemos Mais uma vez O Agito do Rio Tá bom A nossa Participação aqui Tão somente Com as palavras De agradecimento Toda oportunidade Que o programa Está sempre dando Oferecendo a Portela E eu peço Que também Mais uma vez Agradeço Mais uma vez A oportunidade E te garantir Que todo empenho Nós faremos Para Demonstrarmos O respeito Que temos Pelo carnaval Pelo samba E por tudo Que hoje é Esse espetáculo Que é Exatamente Que é considerado O maior espetáculo Cultural do Brasil O maior espetáculo A céu aberto Do mundo Tá bom? Falco, obrigadão aí Marcos Falco Aqui no Agil do Rio Tá aqui? Valeu Obrigado Aplausos 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 Amém. 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 Agora aqui comigo Monique Rizeda. A Monique ela é musa da Vila Isabel, musa do Império Serrano e rainha da tradição. Como é que é esse tempo aí pra você fazer? Porque você já vem, já tem uma história no Carnaval. Já, já tenho sim. Eu comecei na Vila Isabel, já tenho nove anos que eu vou fazer agora de Vila Isabel, já desfilei na Mocidade. Então assim, tem uma trajetóriazinha longa entre concursos e outros. E assim, a minha preparação é basicamente entrar na quadra, curtir com a comunidade e sambar. Nada mais, nada menos do que isso. Mas tem também aquela preparação na academia. Ah, claro, isso com certeza. Isso é 365 dias por ano. Não fujo disso. Me diz uma coisa, a rainha lá da tradição é uma responsabilidade grande. Claro, muita responsabilidade. Eu acho que todo cargo dentro de uma escola requer um tipo de responsabilidade. Sendo que uma rainha tem que ser composta por muitas qualidades, entre beleza, carisma, toda uma simpatia com a comunidade, vestir a camisa intensamente. E esse cargo para mim está sendo muito especial ser rainha da tradição, porque eu tenho um carinho muito grande pela Rafa, sempre admirei a Rafaela Nascimento. E assim, estar substituindo, ela é insubstituível, né? Só que assim, ela é admirável. Então, quando ela me fez o convite, até agora eu não estou acreditando. Foi um convite muito especial para mim. Vai dar tudo certo. Boa sorte no carnaval. Muito obrigada. Um beijo. É o Henrique Rizeta aqui na Rio do Rio. Está aqui, mostra aí. O Henrique Rizeta aqui na Rio. O Henrique Rizeta aqui na Rio. Está aqui. O Henrique Rizeta aqui na Rio. Está aqui. O Henrique Rizeta aqui na Rio. Está aqui. E agora aqui comigo, Bianca Monteiro, primeira princesa do carnaval e concorrendo aí, a rainha. É, eu vim aqui. Estou animada. Estou animada. Gostei da apresentação lá, hein? Foi boa. Obrigada. Eu fiz tudo com calma, né? Porque já passamos por aqui, sabemos um pouquinho como é que é. Mas o nervosismo também, chega na hora. Eu fiquei cega naquele palco. O palco parece imenso. Parece. Mas que bom que você gostou. Fico feliz. Bacana. Estamos torcendo. Ah, que bom. Isso que é melhor para o carnaval, a verdade é. É, né? Eu, com certeza, eu vim como princesa. Vim subir mais um degrauzinho, que é vim como rainha, porque é o sonho de todo mundo. Espero que esse ano eu possa realizar esse sonho, concretizar isso. Vamos ver, as candidatas são muito boas, né? A grande maioria já trabalhamos junto, todo mundo se conhece, graças a Deus. Então fica um clima harmonioso, tudo muito bem. Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai ser esse resultado aí final, que agora é essa espera que deixa a gente um pouco nervosa. Tá bom, só. Tá bom, muito obrigada. Eu venho a caboteira no agir do Rio, tá aqui. Eu venho a caboteira no agir do Rio. Cíntia, é o terceiro ano, né? Terceiro ano. E aí, tá animada, é isso? Tô muito animada, muito tranquila. Seja o que Deus quiser, são todas as candidatas lindas, belíssimas, muitas mulheres. Vou te falar, trinta e uma, se não me engano. Trinta, o negócio sim. Trinta, porque duas desistiram. Trinta e uma. São trinta meninas lindas, sambistas, bem preparadas, assim. Vai ser fácil. Mas, eu tô confiante. O bom que sai 15, né? É, o bom que sai 15, aí dá mais oportunidades, né? É verdade. Mais oportunidades. Vamos torcer. Vamos torcer. Sorte. Mais uma vez. Obrigada. Cíntia tá aqui no agir do Rio. Agora aqui comigo, a segunda princesa do carnaval atual, a segunda princesa, a Ilana. Ilana, mais um ano concorrendo. Me diz uma coisa, está confiante. Oi, Jorge, é verdade. Mais uma vez, estamos juntos, né? Com a gente do Rio. Sim, com a confiança, ela tem que existir, né? Hoje nós entramos aqui, mesmo sendo a atual princesa de 2015, nós entramos aqui na estaca zero. Porque estamos competindo como todas as outras, né? Não tem essa preferencial, ah, ela já foi princesa, ela tem um quezinho a mais, não. Todo mundo competindo de forma igual. Que vençam, assim, sejam selecionadas melhores, para que futuramente sejam escolhidas as três, né? Porque infelizmente só pode ser três, né? Quem me deram, eu suponho, 20, já pensou como corte? Mas ainda não pode. Vai dar tudo certo. Boa sorte. Obrigada. Você merece, você já tem experiência de ter participado do Sector Real. E agora é só esperar o jurado ali decidir. É, tomara. Obrigada. Obrigada. Beijo, família. Boilana, aqui no agir do Rio, por favor. 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 ela está concorrendo me diz uma coisa muito nervosismo muito muita coisa é uma emoção diferente muito 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 nervosa já chorei já já sapateei acho que eu quase fiz um buraco ali atrás na coxia no chão até que você foi muito bem lá obrigada obrigada já tenho a experiência do carnaval sim mas são emoções e experiências diferentes completamente diferentes porque rainha de bateria a gente não dá ponto para a escola é que a gente é avaliada é toda a estética é a palavra né é a pressão é é muita é muito são muitas coisas juntas olha que é uma boa sorte obrigada precisa me dar uma dívida que foi você minha a 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 Música Agora aqui comigo a Deiziane, mais uma candidata, rainha do carnaval. Me diz uma coisa, é a primeira vez de você aqui? Isso. E você já ganhou lá no Caldeirão do Hulk? Exatamente. E a experiência é parecida? A mesma. É nervosismo, você fica tensa, não consegue pensar, raciocinar. É aquela emoção, aquela explosão de sentimento num segundo, cara. É muito gostoso, é muito gratificante, porque eu amo o carnaval, eu amo o samba, então eu faço isso com amor. Eu acho que a pior parte ali é responder a pergunta. Exatamente, mas assim, eu acho que você tem que respirar, prestar atenção no que o jurado perguntou e tentar responder com coerência. Boa sorte pra você. Obrigada, hein? Obrigada. Deiziane aqui no Agil do Rio, candidata a rainha do carnaval, por favor. Boa sorte pra você. Agora aqui comigo, atual rainha do carnaval concorrendo. E agora aí a reeleição, Hot Bench. Gostei. Bacana. É, exato. Hot Bench. É, esses modelos de cintura alta. Tem calça jeans, tem short, bermudinha, sainha. E tudo de cintura alta hoje chama-se Hot Bench. É um modelo retrô, que nas décadas de 60, 70, fazia muito sucesso. Inclusive, as mulheres nos anos 60, que iam pra praia desse jeito, eram tidas como mulheres assim, que custavam de se exibir, porque na época só podia maior. Então falavam que era vulgar, que era feio e não era nada. Olha como fica bonitinho. Fica lindo, fica lindo. E você então tá melhor ainda. Olha aqui. Animada? Nossa, muito animada. Muito apreensiva. Apreensiva, nervosa. Confiante sim. Mas eu não me sinto numa zona confortável, tentando a reeleição. Porque quando você quer a eleição, você quer uma coisa que você ainda não tem. E quando você busca a reeleição, você tem alguém a superar. E esse alguém é a si mesmo. Então isso me põe numa zona muito complicada, que eu tenho que me avaliar, rever meus conceitos, ver onde quer que eu possa ter errado algumas outras vezes, pra tentar ser melhor, pra conseguir a reeleição, que é o que eu tô buscando, na verdade, nesse ano. Então boa sorte. Muito obrigada. Um beijo pro Agito do Rio. Tá sempre aqui com a gente. Tá aqui, claro, aqui de marchão. Tá sempre aqui com a gente. No Agito do Rio, atual rainha do carnaval e concorrendo a reeleição. Por favor, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem, vem meu povo cantando, vem, vem meu povo cantando, agito do Rio está no ar. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem meu povo cantando, agito do Rio está no ar.